Música O frio está chegando e junto com ele aparecem resfriados, gripes e doenças típicas desse período. No Rio Grande do Sul, a campanha 2015 de vacinação começou no dia 27 de abril. Santa Maria tem 28 unidades de vacinação. No estado são mais de 1.800. A procura pelas doses tem sido intensa. No município de Santa Maria, a meta é imunizar mais de 67 mil pessoas. Só aqui no Hospital Universitário de Santa Maria, que também é um ponto da vacinação, logo nas primeiras 48 horas do início da campanha, as mais de 850 doses que estavam disponíveis já haviam terminado. A campanha continua até o dia 22 de maio, mas fique atento. Depois da aplicação, a vacina ainda leva cerca de duas a três semanas para fazer efeito no organismo. Devem-se vacinar pessoas que estejam no grupo prioritário. Crianças maiores de seis meses e menores de cinco anos, gestantes e mulheres com até 45 dias após o parto, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da área da saúde e doentes crônicos com recomendação médica. Quem não se encaixa nesse grupo pode procurar as clínicas particulares de vacinação. 10 minutos, e só bilang no 분ência de vacinação. E aí E aí E aí Obrigado.